Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje mano, como vocês já podem ver, eu estou aqui com o Steve mais uma vez aí galera Tem até uma policial aqui, só que ela não vai estar patrulhando com a gente não mano Hoje como vocês já podem ver no título aí, eu vou patrulhar com o Steve galera Com a XT660 né mano, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina galera Ó, 34º Batalhão aí da Polícia Militar mano Mano, que doideira, a moto é muito bonita galera O modelo da moto é a mesma da Rucam lá do PMSP Entendeu? Da Polícia Militar de São Paulo Mas essa daqui agora é de Santa Catarina mano, beleza? Então desde já eu já gostaria de estar pedindo a vocês para estar deixando aquele like aí galera Você que gosta do canal e curte o trampo aí, desce o dedo aí no joinha para estar fortalecendo e ajudando o canal a crescer E você que está assistindo pela primeira vez mano, seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Então fechou galera, já vamos ativar o nosso rádio aqui mano ó, para a gente ficar aqui a PQRV do Copom aqui Aqui, eu e o Steve, entendeu? E já vamos, oi Steve ó, já recebemos uma chamada aqui Steve De que está tendo um racha ilegal acontecendo agora Steve Pega sua moto aí mano, pega sua moto aí parceiro Vambora, vai, sai da minha frente Steve Vambora, tá aqui galera ó, vamos sair aqui pela esquerda Isso aqui é uma delegacia tá galera, para quem não viu oi, para quem não sabe Vamos sair aqui pela, pela esquerda ó E já vamos pegar a esquerda aqui também, para a gente estar indo, tentar encontrar esses indivíduos aí, esses meliantes Mano, eles estão rápidos pra caramba, olha onde eles já estão Olha onde eles já estão mano, e o Steve não vai conseguir me acomodar Olha, eu tenho um carro capotado aqui, é, opa, e aquele dali é um carro, é um indivíduo galera ó Esse daqui já é um indivíduo já ó, vamos pegar ele Steve, vamos pegar ele Steve, não deixa escapar não Volta Steve, olha lá o cara tro... Eu acho que o Steve caiu galera, eu acho que o Steve caiu Parceiro, encosta, encosta, encosta parceiro Encosta, eu não quero atirar não, eu não quero atirar não, eu não quero... Pediu pra tomar tiro né, pediu pra tomar tiro Parou, 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 fica com as mãos pra cima, fica com as mãos pra cima Entendeu, fica com as mãos pra cima, vem Steve, vem Steve Ó o Steve, ó Meu Deus do céu, o que que o Steve tá fazendo galera, se liga Ó, ó, ó Que isso Steve Tá gritando aí cara, calma aí meu irmão Deixa eu gemar esse cara aqui galera, ó A gente conseguiu pegar aí o indivíduo né mano O outro provavelmente escapou, mas esse daqui vai ter que entregar ele mano Chega aí parceiro, chega aí Tu quer apostar racha, não sabe nem dirigir, tu capotou um veículo mano Tu capotou... É meu gêmeo, minha gente, nossa senhora E Steve, tira sua moto do meio da rua, Steve Pra gente não prejudicar o trânsito mano, tira a moto do meio da rua, Steve Vamos deixar as motos aqui galera, ó Vem Steve, para a moto aí mano, para a moto aqui ó Olha aqui galera, olha a bagunça que ficou aqui mano, ó Olha a bagunça que ficou aí Vamos solicitar aqui uma unidade de remoção né Para eu estar vindo buscar esse vagabundo aqui Que estava pondo em risco a vida das pessoas aí galera Para a gente estar continuando com o nosso patrulhamento Ô, meu parceiro, levanta daí brother Levanta daí que você está atrapalhando o trânsito Nossa, olha ali galera, uns em torno mano Estão com um carrão aqui, beleza galera Vão, vão, olha lá seu táxi já chegou já, ó Vai embora A viatura que vai levá-lo galera Já chegou aqui para estar buscando ele, entendeu Hoje não vai ter como a gente levar ninguém para a delegacia Porque a gente está de moto mano Mas é foda ó E nós já recebemos o Samadra galera Que tem um indivíduo procurado pela polícia E um veículo aqui hein Eita mano, passou dois veículos aqui em alta velocidade Passou dois veículos aqui em alta velocidade Vambore Steve, vambore Steve Eu nem sei se é o cara mano Só sei que passou dois veículos aqui em alta velocidade galera Estou indo atrás, entendeu Vou tentar abordar Vou tentar abordar Aqui ó, viraram galera Olha aqui, um é o Zentorno galera Um é o próprio Zentorno que estava parado lá Mano do céu, como que a gente Eita, eles bateram Eles bateram, eu pude ver pelo mapa Pude ver pelo mapa Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Não, não, parou, parou, parou Parou, parou, parou Eu vou atirar, eu vou atirar Vou solicitar apoio aérea aqui galera Para a gente não perder o Zentorno de vista mano Ó, parou, parou meu brother Fica dormindo aí, fica dormindo aí Cadê o Steve gente, cadê o Steve? Vou ir atrás do outro cara galera Deixa eu solicitar aqui uma unidade Para estar vindo Buscar aquele malucão ali Olha o helicóptero lá fazendo um rasante E ir atrás do Zentorno mano O Zentorno não vai escapar não galera Gente aqui mano, tem tanta fuga aí Da meiota aqui da Polícia Militar de Santa Catarina De XT, não vão conseguir mesmo cara Não vão conseguir nunca aqui ó Está subindo aqui, olha os helicópteros aí Dando apoio Aqui ó, unidade galera Olha a quantidade de viatura aqui ó Eita mano, não me fecha não Deixa eu passar, deixa eu passar Caraca galera, vambora, vambora, vambora Mano do céu O Zentorno vai ser difícil a gente pegar galera Só que não é impossível né mano Não é impossível Vou ficar aqui na cola dele Na hora que eu aproximar dele Eu já vou pregar a bala Olha o rasante que o helicóptero está fazendo Por entre as árvores Eita, aquele dali não conseguiu não Aquele dali bateu hein Esse daqui colidiu o helicóptero Entre a... com a árvore ali mano Cadê o Steve cara O Steve ficou para trás mesmo Ali o... ali o Zentorno ali galera Olha o Zentorno aqui mano ó Olha o Zentorno Encosta malucão Ó, já acertei um pneu dele entendeu Já acertei um pneu dele Parou, parou maluco Parou, parou Encosta o carro, encosta o carro É galera, ele não quer encostar não mano Ele não quer encostar não tá Eu estou com medo dessas viaturas aqui mesmo Me derrubarem mano Mas vamos embora galera ó Vamos seguindo aqui persegui... Na perseguição O cara do Zentorno mano Olha, o cara está em alta velocidade Encosta parceiro, encosta o carro Encosta o carro Nossa, quase que eu caí mano Quase que eu bati ali no carro dele E acabei caindo Ó, ele rodou galera Ele rodou, ele rodou Foi pro meio do mato Foi pro meio do mato mano Foi pro meio do mato Para, para maluco Para Caraca velho Cadê ele? O cara conseguiu empurrar ali a moto galera Mano do céu Olha, olha o problema Olha o problema O cara desceu mano O cara desceu Deu um baile aqui na... Na... na gente aqui entendeu Nas outras guarnições também Que estão aqui tentando pegar ele Para maluco Para 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 Caraca mano Ele não para Para maluco Para Caraca velho Eita, eita, eita mano Eu tenho que tomar cuidado Pra mim não cair galera Cadê o Steve mano Agora que eu precisava do Steve Para maluco Para Galera, estou tendo dificuldade De acertar o pneu dele mano Estou tendo dificuldade De acertar... Nossa Caraca Atropelou um coelhinho Ah não Você atropelou um coelhinho Deixa eu ver Atropelou um coelhinho Ah Minha senhora Nossa Sua sorte é que você é mulher Cara Você atropelou Você atropelou um coelhinho Eu vou te dar três choques Entendeu Esse daqui Esse primeiro Foi por você ter feito eu correr Esse daqui Foi por você ter batido na minha moto Agora Sai daí policial Calma aí Agora esse daí É pelo coelhinho Tá Você não atropela o coelhinho Mais não rapaz Coelhinho não te fez nada Prende ela aí seu polícia Pode prender Olha galera Olha o trabalho que essa moça Deu pra gente aqui Mano Olha a quantidade de polícia Que tem aqui Já era pra ela A casa caiu Conseguimos aqui Vamos olhar se tem alguma coisa Dentro dos entornos aqui galera Porque a moça empreendeu Fuga mano Certeza que deve ter algo Aqui de regular Aqui nesses entornos né Deixa eu olhar aqui Hum Ó Aqui parece que não tem nada galera Aqui parece que não tem nada Então tá tudo ok Entendeu Vamos checar a placa aí Dos entornos Pra ver se tem Ó o Steve aí Você apareceu né Ah rapaz O nome do agora Não é Steve mais não galera O nome agora é Goku Mano O nome agora é Goku Um salve aí pro Marquinhos Que mandou colocar o nome Do Steve de Goku Mano Porque Pela quantidade De teletransporte Que ele dá Ó Ó Olha lá galera Esse veículo aqui é procurado Por tentar ter dado fuga Aí da polícia né mano Já conseguimos prender A dona dele Vamos solicitar aqui ó Um guincho Pra tá vindo buscar o veículo E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Né não Steve Tá preparado meu brother O guincho já foi solicitado galera Tá chegando ali mano Ó Pra quem tá novo aí no canal Galera Se liga na mágica Que esse guincho faz ó É um Dois Três Pou Viu O guincho é mágico galera Falou parceiro Pode levar Pode levar parceiro Tranquilão Steve Bora pega essa moto lá Steve Bora continuar Com o nosso patrulhamento Fechou meu parceiro Fechou meu brother Meu brother Meu brother não Meu periquito Galera Acabamos de receber Um chamado aqui ó De que É Tá acontecendo um incêndio Aqui próximo Do nosso QTH Mano E pelo que O Copom nos repassou Aqui foi um incêndio Criminoso galera Parece que alguém Ateou fogo Em algum lugar Que foi Aqui perto Mano O Copom Foi acionado aí Rapidamente Entendeu A polícia foi acionada Aí rapidamente O Copom Nos repassou Essa QRUI Mano Então já vamos Ir pra lá Correndo Mais rápido possível O Steve Ficou pra trás Novamente O Steve Não O Goku Ficou pra trás Novamente Né galera Mas como O Marquinhos disse Mano Daqui a pouco Ele chega Galera Daqui a pouco O Goku Tá chegando aqui Pra tá ajudando A gente Beleza Aqui mano Calma calma Deixa eu ligar Sirenes aqui Que os carros Dão passagem Mano É por aqui galera Eu não tô vendo Nada de errado Aqui não Não tô vendo Opa Olha os bombeiros Aqui galera Olha os bombeiros Aqui ó Olha os bombeiros Aqui mano Onde que aconteceu O incêndio aí Meu parceiro Ó Parece que é um Homem galera Entendeu Parece que tá Com um coquetel Molotov E pra onde ele foi Você sabe me dizer Qual direção Que ele foi Parceiro É galera Ah galera Ele já falou Ele subiu aqui Entendeu Correndo Parece que ele tá A pé Eita mano Esse carro aí Tá osso Nossa Alguma coisa Explodiu ali mano Foi um carro Tava pegando fogo Galera Parece que ele ateou fogo No carro mano E o malucão Tá com um coquetel Molotov Tá por aqui ó Que ele falou Cara Eita Calma Richard Puta que pariu O Richard quase bateu Em mim aqui ó Ó Ó o Steve chegou O Goku chegou galera Da passagem Povo Da passagem Da passagem A gente tem que encontrar Esse malucão Certeza que ele veio Por baixo né cara Ele não ia conseguir Ele não ia subir Porque Ia prejudicar Deixa eu parar aqui Para aí Goku Ó o Goku ficou lá atrás mano Deixa eu olhar aqui galera ó Não vejo ninguém mano Eu não vejo ninguém Sinceramente Não vejo ninguém Ó E tá por aqui galera Tá no meio do mato Entendeu Tá correndo no meio do mato Aqui Deixa eu pegar minha pistola Aqui ó Caso Esse indivíduo Tente fazer algum mal A mim Ó Passou um cara Correndo lá embaixo mano Vou pegar a moto galera Vou pegar a moto Vou pegar a moto O cara passou correndo Lá embaixo mano Cadê o Eita Steve Nem precisa vir cá E me dar uma carona Steve Vai atrás do cara Steve Vai atrás do cara Pô Steve não mano Goku Ah então seu nome Vai ser Steve Goku Beleza Porque aí eu Se eu não lembrar O nome tá certo Aqui galera ó Vamos pegar a moto aqui mano E eu vou descer Por essa trilha aqui mesmo cara Escapar esse malucão Não vai não Só que eu tô admirando ele mano Por ele tá a pé Ele tá correndo Muito cara O malucão que tá a pé E tá correndo muito galera Olha aqui mano Eita A gente Nossa quase Eita A gente teve que fazer Uma manobra arriscada Aqui agora galera ó Vamos pegar a esquerda aqui mano Pra gente tá tentando É Realizar a prisão Desse indivíduo E escapar ele não vai não mano Ó Vou pegar ele agora Aqui ó Aqui 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 Taca Taca Nossa Ele tá Pila da puta galera Ele tacou fogo Não Não desculpa galera Pelo xingamento aí Olha minha moto mano Olha minha moto Olha Ah Mas você não vai correr não Viado Nossa Caraca Minha moto já era galera Minha moto já era mano Então você já sabe né Vagabundo Olha lá galera Atropela ele Pelo amor de Deus Atropela ele Deixa eu solicitar reforço Aqui galera Já solicitei reforço Aqui pra tá me ajudando A pegar esse vagabundo Aí mano Porque ele tá Correndo muito Cara Ele tacou fogo em mim Tá correndo pra caramba Galera O Goku ficou lá pra trás Dá o teletransporte Goku Dá o teletransporte Pega ele mano Caraca velho Olha lá galera Olha lá onde o maluco Meu Deus do céu Berg Corre Berg Mano Olha onde Eu precisava de um veículo Galera Eu precisava de um veículo Tô achando que vou pegar Esse carro que tá parado aqui Tô achando que vou pegar Esse carro que tá parado Aqui galera Aqui Aqui Eita Tem alguma coisa errada Com esse carro Não vou entrar nele não Olha o barulho que ele tá fazendo Ele tá estragado Ai caramba Moça Seu veículo aqui foi confiscado Tá moça Depois eu trago ele pra você Pegar aquele cara É agora galera Liga 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 Vamos Vamos Agora eu quero ver ele escapar Galera Solicitei reforço Só que o reforço não veio Como vocês podem ver Cadê Cadê Ali Ali galera Calma Nossa Agora ele inventou de subir Ele inventou de subir Você tacou fogo na minha moto Você tentou me matar Agora você tá achando que vai fugir Filho da mãe A raiva da mulher Que eu tô que bateu no coelhinho Eu tô de volta Vou dizer que eu não pude bater nela Vou bater em você Seu otário Deita aí Deita aí Levantar Quer levantar de novo Quer levantar de novo Filha da mãe Quer levantar de novo Filha da mãe Acorda aí Acorda aí Seu vacilão Acorda Você não é macho Você não é macho Vamos solicitar aqui galera Uma ambulância Pra tá vindo atender ele Nossa senhora Solicitar uma ambulância aqui Pra tá vindo prestar socorro A esse indivíduo aí Olha ali Olha ali galera Olha Steve tomou um capote ali Cadê A ambulância aí Nossa Eita É veloz furioso Chega aí maluco Chega aí Atende ele aqui Atende ele aqui Que eu quero ver Se ele acordar Ele vai ser preso Chegou outra viatura Ali galera Outra ambulância Pô Steve Onde você tava mano Tu sumiu Steve Deixou eu sozinho Aqui pra pegar esse cara Parceiro Olha o corte do Steve Galera O corte dele é diferenciado Olha lá Se liga E aí parceiro Não tem jeito não Já era Ele morreu mesmo Deixa eu ver galera Ah acordou A bela adormecida acordou Rapaz Bela adormecida acordou Para Ó Não corre não Meu brother Não corre não Melhor tu parar É melhor tu parar Coloca as mãos pra cima E deita no chão agora Fica deitado Fica deitado Coloca a mão pra cima E deita no chão Deita no chão Anda logo Eita Olha qual é desse magrelinho aí Porque você foi parte O magrelinho Vamos algemar Esse vagabundo aqui galera Porque já era pra ele mano Esse cara deu trabalho Demais pra gente Velho Galera Acabei de receber Um chamado aqui Mano que a delegacia De polícia Tá sendo assaltada Tá sendo atacada Mano E assaltada Na verdade né Parece que traficantes Invadiram Mano Na intenção de roubar Armas e equipamentos Da polícia Mano Estão botando Terror Cara O Copom nos pediu Reforso aqui agora Entendeu Acabaram de nos pedir Reforso aqui pelo rádio E eu tô indo Em código 3 Aí mano Ó o Steve Goku Que ficou pra trás Galera Mas já já Ele dá aquele teletransporte Bolado dele E chega lá pra ajudar a gente Beleza galera Então vamos que vamos Mano ó Vamos abaixar aqui pra cortar Vamos ir pelo corredor Aqui só cortando Se liga Ó o malucão fazendo zigue-zague Aqui a gente já desvia dele Já passa desse caminhão vazado Esse tiozão que parou a moto Já era Vambora galera ó E é por aqui mano É a delegacia Numa área que tem Muitas gangues Mano Aqui no Aqui na cidade Entendeu Essa ó A área já tá toda cercada Como vocês podem ver Mano ó Tem um apalho e quente aqui Da polícia militar De Santa Catarina Também galera Como vocês já podem ver Mano ó Se liga Vamos chegar aqui na Mano é de pistola Cara Eu vou de pistolinha Beleza Deixa eu passar o olho Aqui direitinho Pra saber Que que eu tô fazendo Mano ó Tenho que saber Que que eu tô fazendo Entendeu E o Steve mano O Steve Cadê o comandante Eu tenho que conversar Com o comandante mano Entendeu Tem que conversar Com o comandante Não Eu acho que não precisa galera É só a gente chegar E dar a ordem Parceiro Que que você tá caçando aqui Meu brother Que que tu tá caçando aqui Swat Tá certo Seca esse roupão todo aí Entendeu Todo Boyzão aí Que tá Que pode tá com a metralhadora Tá de pistolinha né Mas tranquilão Então bora todo mundo Bora começar Retomar aí a delegacia Ok Bora retomar a delegacia Ó como o Coto anda velho Que brabo esse daí Aqui galera Vamos com cautela mano Ó vamos com cautela Que os malucãos estão por aqui Entendeu Vamos com cuidado cara Já começou aqui A operação Pra gente tá retomando A delegacia Deixa eu pegar Ó Ó os tiros galera Ali ali ó Nossa senhora Caraca Tem muitos indivíduos aqui galera Se liga Se liga mano Ali ó Tem um policial Sendo feito de ref Nossa velho Tomei um tirão Na cara velho Ó o policial Calma aí parceiro Calma aí Não vai correndo assim não Não vai correndo assim não parceiro Vamos com cautela aqui galera Ó vamos com cautela Aqui ó Aqui é o policial Que tá ajudando a gente Aqui aqui Já era Nossa olha ali o cara Cara de metralhadora ali mano Ó O cara tá de metralhadora galera Ali 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 ó Já era vacilão Já era Já era Caraca mano Se liga Se liga Se liga Galera Vamos nos aproximar aqui desse malucão Que tem um vacilão aqui Nossa Nossa Cobre 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 Ele vai acabar me matando mano Ele vai acabar me matando galera Olha meu sangue como tá mano Olha meu sangue como tá cara Tem que aproximar dele agora Recarrega o pente da arma aí Troca o pente Troca o pente Bora 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 Já era pra ele Eles mataram ele mano Cadê onde tem Lá em cima Lá em cima tem mais Olha lá Nossa Já era pra aqueles ali mano Eu vou subir Eu vou subir Me dá cobertura Me dá cobertura O Steve Goku não veio galera Caraca mano Olha meu sangue como tá mano Meu sangue tá pela metade Nossa Nossa Caraca velho Dei um tiro e saí vazado galera Tem um malucão aqui em cima ó Tem um malucão ali em cima galera Que ele quase me matou mano Ali ó A gente tem que tomar cuidado Cara como que eu vou subir Eu tenho que parar aqui pra descansar Tem colete aqui ó Tem um colete aqui ó Sabia Lembrei aqui Um colete aqui galera ó Boa Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse malucão mano? A gente tem que acertar esse malucão logo Temos que acertar esse malucão logo galera Vou solicitar apoio mano Solicitar apoio aqui da SWAT cara Do time da SWAT Entendeu? Caraca velho Tá difícil aqui a gente acabar com esse malucão galera Mano meu sangue tá no vermelho cara Subir assim não dá pra me subir cara Subir assim não dá pra me subir Eu vou pegar a 12 aqui A Jorginho já me emprestou a 12 Entendeu? E vou subir Vou dar um balaço de 12 Nesse malucão velho Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Caramba Ai pro inferno Miséria Caraca Da onde tá vindo esses tiros? Lá em cima, lá em cima Deixa comigo Deixa comigo que eu vou subir Só me dá cobertura Distrai eles aí Caraca galera Vamos subir aqui mano ó Precite cobertura time Nossa Aqui Aqui Nossa Caraca velho Vai Vai tentar Vai tentar Caraca Olha a arma que esse malucão tava mano Vai tentar ainda parceiro? Vai tentar? Tem certeza? Se quiser a gente Continua agora Tem Você tem certeza? Você quer continuar? Tem certeza? Seu merda Olha aí ó Pra falar que eu não errei nenhum tiro em você Cusão Caraca galera Tivemos trabalho aqui hein mano Pra Neutralizar a situação Entendeu? Pra acabar com todos os indivíduos mano Mas conseguimos cara Conseguimos velho Pelo amor de Deus Cara Deu trabalho O Steve Goku ficou pra trás galera Não veio me ajudar mano Eu vou tá descendo galera E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Aí galera O Steve chegou aqui já mano Pelo amor de Deus O Steve E ó E o Copom acabou de me passar galera Aqui um beco Aqui próximo hein Tem um malucão causando problemas velho Causando problemas A gente acabou de Trocar tiros aí Com indivíduos Com vários indivíduos armados Entendeu? Traficantes aí Que tentaram Roubar a delegacia Você acha que a gente não vai dar um jeito nesse malucão não mano? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o? Aqui galera É esse cara aqui ó Meu senhor Meu senhor Meu senhor Qual o seu problema? Qual o seu problema? Galera Ele tá aparentemente bêbado mano Ele tá sujo de barro Como vocês podem ver Entendeu? Olha Se liga Tá sujo de barro Meu senhor Documento de identidade E o senhor tiver por favor Ah o senhor tem né O senhor tem o documento de identidade Olha o nome dele galera ó Jake Thompson Jake Thompson Não tem assim né Beleza É isso mesmo Beleza Copom Solicita informações desse indivíduo aí ó Jake Thompson Entendeu? Olha licença dele é válida galera Ele nasceu em um dos seis de 1991 Não tem nenhum mandado de busca e apreensão Registrado aqui contra esse senhor não Meu senhor Eu vou te pedir Entendeu? Que o senhor saia Da área Não Não vou te pedir que o senhor saia da área não Eu vou falar com o senhor O senhor tá causando problemas aqui na redondeza Entendeu? Os moradores estão reclamando Do que o senhor está fazendo aqui Eu vou ter que prender o senhor Entendeu? Só para o senhor parar um pouco essa cachaça Não vou te prender Só vou te levar para o senhor dormir um pouco na delegacia Entendeu? E depois você vai ser liberado Ok? Coloca as mãos para trás aí Sem nenhum tipo de resistência Isso garoto Vamos algemar ele aqui galera Aí tranquilo É... Agora vamos solicitar galera Uma unidade de remoção Para estar vindo buscar esse senhor mano Porque ele não pode ficar aqui Entendeu? Já foi solicitado aí Pelo Copom mano E assim que ele chegar galera Já tá tudo tranquilo mano Ajoelha aí meu senhor Para o senhor não ficar cansado Isso Pode ajoelhar aí Que o senhor não vai ficar cansado não Beleza? Ó a viatura que vai levar ele Já tá chegando ali galera Tá lá na esquina Ó lá a van da polícia E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Vambora estive Bora patrulhar meu brother Bora patrulhar Galera Galera Eu recebi um chamado aqui agora Meio estranho hein mano Meio estranho Parece que tá acontecendo Não sei se é um roubo Alguma coisa assim Mas parece que tem alguma coisa Relacionada com o posto de gasolina Vamos ir aqui em código 3 Ó entendeu? Vamos em código 3 Já chamei o Steve Goku Tá indo comigo mano É aqui no posto de gasolina Aqui galera É aqui no posto de gasolina Entendeu? Vamos ver o que que é mano Ó É aqui ó É atrás do posto de gasolina Cara É atrás Nesse beco aqui ó Deixa eu desligar o sirenio E o giroflex aqui Não Verdade É lá dentro Tô achando que é um assalto galera Tô achando que é um assalto mano E eu tô com pouca vida aí Entendeu? Tô com meu sangue Tá há pouco Calma Vamos com cautela Vamos com cautela Aqui galera Até agora não tô vendo ninguém não Tô vendo ninguém não Qual foi meu senhor? Ele tá Minha senhora Desculpa Ele tá com uns pacotes de dinheiro Ok galera Parece que O cara tentou roubar Uns pacotes de dinheiro E tá aqui no fundo Segurança da loja Conseguiu pegar ele galera Aí sim meu brother Trabalhou direitinho Entendeu? Tu conseguiu Pegar esse vacilão aqui Que tava roubando Tranquilo né É Ele tentou né Roubar Não Nossa O valor de 198 dólares Tranquilo Pode deixar que ele Ele O cara tá falando que ele Não conseguiu completar o roubo né Mas tá tudo ok Pode deixar que eu vou dar um jeito Aqui nesse malucão E tu parceiro E tu Hein E tu E tu Tu tá preso Você tá sabendo né Tu tá preso Você já sabe né Então pode me seguir lá pra fora Vamos lá pra fora Você tá me entendendo Meu senhor Pode deixar ele comigo Vem cá rapaz Eu tô te chamando Vamos lá pra fora Ei galera É isso aí que eu não aguento É isso aí que eu não aguento Entendeu? Não ia precisar nem Você deitar no chão Pra mim te algemar Era só tu me seguir Eu ia solicitar uma viatura Você não ia ser nem algemado Mas já que você prestou resistência E tá achando que é o tal Eu tive que te amedrontar Aí um pouco com a arma né Me segue aí Vem logo vagabundo Meu senhor Você pode deixar comigo aqui Ok Aqui agora já era Ó a senhora Já até foi embora Pra casa dela Não quer nem trabalhar Mais hoje Beleza Vamos solicitar aqui galera Uma viatura Pra tá vindo buscar Esse indivíduo E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam De tá fortalecendo Com aquele like Beleza Vamos bater uma meta aí De 5 mil likes Nesse vídeo Galera Eu conto com a ajuda De vocês mano Fechou Se você estiver assistindo Aí ainda Bora deixar a hashtag RD400K Mano Pra tá fortalecendo E compartilha esse vídeo Ok Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau